Fala aí seus comédias! Como é que vocês estão, senhores? Que bem com vocês? Espero que sim. Todos tenham aí um ótimo fim de semana, né? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Teixugo de Mel. É um vídeo muito bacana, galera, que eu vim trazer para vocês as atualizações novas que aconteceram no CSGO, né? Todo mundo que joga o jogo aí sabe que teve atualizações aí. E são atualizações do dia 16 que nós tivemos aqui, né? E eu vou comentar com vocês aqui as atualizações mais relevantes ao meu ver, tá? Se você quiser ver todas as atualizações de todas as coisas que aconteceram, tivemos muitas alterações em mapas, principalmente aí no mapa que galera joga muito, que é o Vertigo, que teve muita mudança, muita mudança. Mas eu vou estar comentando com vocês essas duas principais aqui e essa aqui da questão da mira, né? Música, esses negócios de mapas, eu não vou comentar muito não. Vou gravar com vocês lá no jogo, na Vertigo. Mas se você quiser uma descrição detalhada de tudo que mudou na Vertigo, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Gil, Gilzeira, e vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo indicando o vídeo do canal dele. Gilzeira, estamos juntos, espero que você entenda. Eu assisti o vídeo do Gilzeira lá porque tem muita coisa que eu ainda não tenho noção no CS, aprendi bastante, aprendo muito com ele. Então Gilzeira, um abraço para você e se você quiser escrever o canal do Gilzeira lá, tá aqui embaixo, se inscreve nesse canal também, deixe um comentário e segue no Instagram também, arroba choquitudete e vamos lá galera. Eu vim trazer para vocês galera, porque a atualização recente que teve, eu trouxe aqui no canal do dia 14 se eu não me engano, e elas tiveram algumas coisas bem legais, né? Que foram, eles nerfaram a Krieger ou a ZigZall ou a SG, que você queria falar, tiraram um pouco da precisão dela e eles deram Buster na Digle e na Bison, né? E aí o que que aconteceu? Nessa nova atualização eles nerfaram a Digle galera, eles tiraram, eles acho que eles perceberam que a Digle ficou mais apelona do que já era e aí eles tiraram esse Buster que eles deram na Digle. Então vamos abrir aqui, praticar com bots, competitivo, Vertigo, só esperar carregar aqui galera, para a gente dar, eu não vou explicar as mudanças que tiveram no mapa, tá? Isso aí, se você quiser ver, vai lá no canal do Gil, ou então só você passear pelo mapa, você que joga Vertigo, você vai perceber que parece que tiveram muitas mudanças, tá bom? Eu não sei se elas influenciaram na pendência de lado, mais CT, mais TR, isso aí eu não sei te informar, né? Que de algumas mudanças que acontecem aí, que a Valve faz, ela acaba favorecendo mais um lado que o outro. Mas aqui a gente vai levar em consideração apenas a Digle, né? Que é a nossa, que é a arma que eles deram essas mudanças todas e depois vamos comentar mais algumas coisas que tiveram aí. Então aqui galera, eles tiveram aqui, eles acionaram o parâmetro na Digle, o que que é esse parâmetro? É isso aqui ó, que está em inglês, que eu não vou falar, porque meu inglês é terrível, eu vou, nós vamos aqui no Google Tradutor, só para a gente ter uma ideia do que é, é o ápice de salto de precisão. Então, traduzindo para nós que somos do jogo, eles, é, eles setaram uma nova imprecisão, eles aumentaram a imprecisão da Digle na questão quando você matava pulando, acertava o adversário pulando. Aqui no canal, se você ainda não viu, volta atrás, na atualização que teve dia 14, eu fiz um experimento, né, com símbolo, com grafite de um rostinho, né, que eu atirava pulando da Palácio, pulando ali da Nilba, acertando esse negócio, a gente via que era muito preciso, o tiro era muito preciso. E agora a gente vai ver aqui ó, então, foi a troca, foi setado esse parâmetro aqui agora de imprecisão na Digle. Então, vou fazer o mesmo teste que eu fiz aqui aí, vou pegar aqui, vou fazer o grafite aqui assim, e vou o que? Pular e atirar. Vamos ver galera, como é que vai estar aqui ó, é pra você galera, é lógico que quando você tem um pouco de... 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 Se você tem um pouco de habilidade já com a Digle, eu gosto muito da arma, então, a gente acaba consegue acertar alguns tiros certeiros, não. Mas a maioria dos tiros galera, eu tô fazendo do mesmo jeito que eu fiz daquela vez ó, tô fazendo a mesma coisa ó, tô atirando e tô atirando. Então galera, voltamos aqui ó, vamos ver a Digle aqui ó, ó, ela parada, ela baixada, ainda tá bem comprisa, mas agora quando pula ó, cês viram aquele teste que eu fiz, que todos os pulos que eu dei, praticamente estavam acertando o alvo. Poucos tiros iam fora do alvo. Então galera, cê vê que se você tirar pulando, vai querer se você não souber, tiver vindo uma noção com a Digle, cara, cê não vai conseguir acertar o alvo. É lógico galera, que eu gosto muito da Digle, então, eu já tenho uma certa habilidade, eu não sou um Pro, isso muito longe disso, mas por eu ter certa habilidade com a Digle, eu ainda consigo acertar alguns tiros no alvo, mas cê pode ver que tem um tiro que tá aí no chão. Então, eu tô, e eu tô clicando no mouse, basicamente no mesmo tempo, então, conhecente ver que eles deram sim uma nerfada na Digle, então, aquelas skills que você pegava ali na mireide pulando no palácio, você pode esquecer que se você não tiver uma pontaria boa ou precisão quase que robótica, você não vai conseguir mais causar todo o dano que você causaria se você tivesse, se fosse aquela Digle totalmente brutalizada que eles criaram, né? Eles criaram um monstro, a Digle, que a Digle, ela ficou, ela ficou muito, muito busto, cara, muito, muito hype, ela ficou muito high mesmo. Eu joguei com ela depois que tiveram atualização, tinha muita gente aqui que achava que era algum tipo de cheat, porque você pulando com a Digle, você acertava muito fácil, muito fácil mesmo. Aqui eu arrampo, eu acho que ficou um pouco menor, galera, aqui na armada também eu tenho certeza se ele tava ali, eu vou falar isso pra vocês, eu não sou muito de jogar ali, jogar na Vertigo, eu não gosto desse mapa, mas tiveram bastante mudanças aí na Vertigo, então se você quiser ver todas, vai lá no canal do Gizão, que você vai ter esse negócio, todo esse detalhe dessas alterações. Uma coisa também legal é que eles adicionaram, tipo, no aquecimento, eles adicionaram, ao invés de você ficar esperando, né, ou então duelando com a dupla adversário, né, nos BD, batalhando com a outra dupla até começar o jogo, no aquecimento, você e seu amigo agora vão jogar um X1, né, que é o One-on-One, o X1 mesmo, né, então vocês vão... Então, galera, foi adicionado aí, ó, no braço direito, né, quando você joga o braço direito, quando você joga o braço direito, quando tá no aquecimento, você fica ali, você e seu amigo, contra outra dupla, até o jogo começar. Eu acho que isso acaba que você descobre muitas coisas, né, ou você entrega muitas coisas no seu jogo, e descobre muitas coisas no jogo do adversário. Então, na minha opinião, eles criaram esse aquecimento de X1, pra você e seu amigo já aqueceram a mira, já aquecendo o acerto da mira, né, a potaria, que é sempre bom dar uma aquecida, e você ainda fica no mistério de queimar seus adversários, só depois que começa o jogo que vai ter. Só que esse aquecimento X1, ele só foi adicionado na Vertigo e na Trem. Então, se você jogar alguma dessas duas, é... alguma dessas duas, essas duas telas, você vai ter esse aquecimento. Outra coisa interessante também foi a mira, né, que eles colocaram a questão de você poder adicionar as habilidades da mira, ou você poder adicionar, setar as configurações da mira dos seus amigos, seus adversários, seus adversários. Então, você viu aquele cara jogando com a mira bacana, com as configurações, você ficou meio que apaixonado pelas configurações de mira do seu aparente, do seu parceiro, você não precisa mais pedir a CFG, pedir pra mudar, você pode ir no próprio jogo, já se você acertar essas configurações. Então, como a gente faz isso? A gente tá aqui no mapa, você vai clicar aqui, vai vir minhas configurações, mira, foi adicionado aqui essas duas propriedades, né. Então, essa aqui é que você vai poder vir as configurações da crosshair da mira dos seus jogadores, né. Então, você tem três opções, não, quando você não quer ver a configuração de mira de ninguém. Ok? A friends and party, quer dizer, os seus amigos e quem tá jogando do seu time, você vai conseguir ver as configurações dele, e everyone e todo mundo. Quando você quer ver a configuração tanto dos seus amigos, dos seus parceiros ali de jogo, e quanto dos rivais, dos adversários. Então, vai de vocês. Eu não vou mexer ainda, porque eu ouvi muita vantagem até agora nisso, né. Não é essa? Tem muita gente já no competitivo, já queria, já tava usando esse negócio, falando da minha mira e tudo mais, das configurações que eu uso. Então, é essa opção aqui. Então, se você quer ver a mira de todo mundo, as configurações, everyone, só dos seus amigos, adicionados e parceiros de jogo, no momento, você clica Friends and Party. E aí, você vai ver, você vai poder ver aí, é, todas essas questões. E aqui, eu acho que é alguma atualização de mira dinâmica, né. Você quer que a própria Val faça algumas alterações aí nas miras, alguma coisa desse tipo. Aí você clica aqui, sim ou não. Então, como tá padrão, não vou deixar, e aqui eu vou deixar o Friends and Party por enquanto, porque eu ainda não vi, é, utilidades pra mim, tá, nessa questão. Assim que eu ver alguém jogando com a mira foda, eu vou querer usar assim. Então, as alterações que tivemos foram essas, meus queridos. Como eu te falei, questão de música, questão de mapa, questão de configuração, textura de mapa, eu não vou comentar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Juzira, que Lely fez uma completação. Beleza, galera? É isso, então, meus... Então, é isso, galera. O vídeo de hoje é isso, rápido. Só pra poder passar pra vocês como eu trouxe o Nerf da Krieg e o Buster da Jigo, eu senti o direito de trazer essa Nerfada que eles deram na Jigo agora e essas mudanças que tiveram aí no nosso jogabilidade, que vão atingir diretamente a nossa jogabilidade. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Deixa seu like, seu comentário. Estamos aí. Tive uns problemas com a questão dos sorteios que eu fazia, mas ainda tá valendo. Então, assim que esse vídeo sair, a primeira pessoa que comentar, eu fizer um comentário, deixar o like, for inscrito no canal e se inscrever e for seguir lá no Instagram, eu vou pegar e você faz o seu comentário, o primeiro comentário que você fizer, você faz o seu comentário e já deixa ali seu trade link pra fazer a troca. Entendeu? Então, fez o seu comentário, o que você quiser comentar, seja uma crítica construtiva, seja alguma elogio, você faz o comentário e deixa ali seu trade link no final do comentário. Se você for o primeiro, for inscrito no canal, tiver se seguir a gente lá no Instagram, eu vou te passar pra você uma skin de CS. Eu acho que não é uma skin rara, não é uma skin foda, mas é uma skin. Eu, quando eu não tinha skin nenhuma, ficava feliz com qualquer skin que eu ganhava do jogo. Então, não é uma skin daquelas tops, que nem o cachorro, o flapidão, mas são skins bacanas que vão aí dar uma cor no seu jogo. Então, beleza, galera? Então, saiu o vídeo, você é o primeiro a comentar com o seu trade link e se você for inscrito no canal e seguir lá no Instagram, você já tem uma arminha aí. Aí eu vou mandar a arminha pra você e você volte aqui e comente se você receber o arminha ou não. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.